Música Bom dia pessoal São quase oito e meia agora Eu já fiz, já meditei aqui Do jeito cansado Meu corpo tá dolorido E Aí vou mostrar Vocês aqui Receber vocês aqui em casa hoje Pra vocês verem O pós-viagem Oi gente Eu tenho que Editar vídeo hoje Da viagem Eu tenho que editar o vídeo Pra colocar hoje no canal Porque lá não teve tempo É um vídeo De Do que eu levei na viagem bate a volta Então eu tenho que editar esse vídeo hoje E colocar no canal E eu tenho que editar também o vídeo Da viagem Da viagem, sabe Da viagem mesmo Onde eu fui Lá do shopping E tudo E vou gravar o vídeo pra vocês hoje O vlog de hoje Você tá aqui comigo me acompanhando Aí coisa de rotina mesmo Eles me limpar a casa e tal Passar um pano E eu tenho que lavar roupa Lavar roupa Todas as roupas de viagem E lavar as roupas que eu comprei Lá na Riachuelo Pra gravar o vídeo Então eu vou lavar E... É isso, pessoal Eu vou levantar agora Eu vou... Tomar um banho Tomar café E seguir a vida E vocês vão comigo Bu Olha como que a pessoa tem coragem De aparecer no YouTube Descabelada Com olheira De pijama Gente Eu gosto de mostrar pra vocês Vida real Porque ninguém acorda maquiada Sem olheira Com cabelo impecável Ninguém E eu gosto de passar pra vocês Assim, vida real mesmo Que acontece Nos vlogs, né É... Onze horas agora Eu conversei com vocês Era muito e pouca Aí eu já resolvi Ficar aqui deitada E já editar Então eu já consegui Consegui editar O vídeo de... É... O que eu levei Pra viagem Pra Juiz de Fora, né Bate e volta Só tá faltando a introdução Então eu tenho que levantar agora Né Tomar um banho Maquiar aqui um pouquinho Pra parecer bonitinho pra vocês Então falta gravar a introdução E... O de... Da viagem mesmo Eu já editei também Tá faltando Colocar só Algumas partes Que a Carmen Gravou pra mim Sabe? Uma amiga que foi Que a gente foi junto Então... Eu também mandei um zap Pra ela Pra ela mandar Pra mim Pra eu acrescentar No vídeo Mas esse vídeo Não vai hoje Então tem tempinho ainda Mas tá editadinha Com música Com tudo Graças a Deus Então é isso Tô feliz Minha mãe arrendeu Né Pelo menos assim A parte do canal, né Porque da casa Tá daquele jeito Então agora Gente Eu vou levantar Não sei se eu tomo café Ou se eu peço o almoço E é isso Vou agindo aqui E já vou colocando roupa pra lavar Deixa eu ir lá Colocar uma Dignidade nessa pessoa Pronto A dignidade voltou Pra essa pessoa E tô maquiada Gente Pra gravar a introdução Do vídeo, né E mais Eu antes de gravar a introdução Eu vou acabar de Organizar aqui Sabe? Guardar as coisas da mala Porque Nossa Tem coisa que eu tô Quando ela Tem roupa no chão Tem roupa Tem coisas no chão Tem coisas na Na mesa Vou mostrar pra vocês aqui Né Por enquanto, gente Eu vou fazer isso agora Eu vou organizar as coisas Da mudança Mudança Pelo amor de Jesus Cristo Mudança não As coisas da viagem Eu vou colocar roupa pra lavar E Almoçar E vou pegar no apartamento Depois da Pro almoço Então vamos lá Parar de provar E vamos trabalhar Ó Baguncinha de ontem Aqui tem a bolsa Com as compras Eu vou tirar Comprei livro Gente Já tem umas roupas Aqui, tá vendo? Que eu vou lavar Tem uma baguncinha Gente, vocês não sabem O que aconteceu Com a minha jaqueta Minha bolsa tá ali ainda Essa jaqueta de couro Couro fake, né? Gostava tanto dela Assim, sabe? Ela tem assim For John Cena Mas eu tenho muito tempo Aí nessa viagem Olha só o que aconteceu Descascou, gente Olha Ah, gente Fiquei triste Sabe quando você gosta De uma peça de roupa Olha E ela já te acompanhou Vários lugares Tem história pra contar Mas não tem jeito Mais de usar Eu Comi um Uma torradinha Com queijo Minas Enquanto Esperou o almoço Chegar Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Assim O que que eu faço Quando eu chego Eu levei várias necessaires Né? Então Eu não pego uma por uma E vou guardando Eu tiro tudo Que tá dentro Das necessaires Sabe? Aí eu coloco assim Esparramo Essa blusa tá aqui A roupa já tá lavando Que eu comprei Mas essa aqui Como é verde Eu tô com medo Dela soltar tinta Sabe? Aí eu vou lavar na mão Não vou lavar junto não Então essa aqui São as coisas que eu comprei Essas etiquetas aqui Ó Eu guardei Pra poder falar o preço Pra vocês no vídeo E aí eu faço assim Eu coloco tudo assim Que eu levei E vou separando Por categoria Aí na hora de guardar Já tá mais fácil Sabe? Do que tirar um por um Dali Então eu separo Todos os remédios Todas as maquiagens Eu vou separar Aqui e vou mostrar pra vocês Eu acho que fica Mais prático Sabe? Aí aqui gente É que ele é comprinhas Tem? Agora isso aí Aí eu separei assim Tá vendo? Ó Meu almoço chegou Peraí Voltei Aí tá vendo? Gente eu separo tudo assim Ó Então isso aqui é tudo Lá do closet Isso aqui é da cozinha Isso aqui é do banheiro Isso aqui é da cozinha também Joga fora Aqui tá uma sacola Gente Das comprinhas E aqui eu vou passar um pano Então eu faço isso Eu guardo primeiro As miudezas E aí depois Eu vou lá Pra mala Ou pra bolsa Deixa eu guardar isso tudo aqui Pessoal São os que eu comprei Ó São lavadinhas aqui E Agora eu vou Desfazer A mala Vocês viram gente Que meu almoço já chegou Mas primeiro eu vou tirar Tudo aqui da mala E eu usei tudo dessa vez Né? Eu vou tirar daqui E ó Os calçados Tem que higienizar Ó E Eu vou colocar tudo pra lavar E Depois eu vou almoçar Porque Aí sabe gente É menos uma coisa né? Eu já sei que já tá tudo É Quase pronto né? Porque depois agora tem que higienizar A bolsa E As As necessárias Mas Vamos que vamos gente Qualquer coisa pra lavar agora Pessoal Boa noite São Sete e pouco agora Sete e cinco Sete e dez da noite Agora que eu terminei De Editar os dois vídeos Subi um vídeo pro YouTube Já tá lá no canal Da mala Que eu levei na mala Gente Tô com muita dor de cabeça Muita, muita, muita Dor de cabeça Eu acho que eu fiquei direto né? Essa luz do celular no rosto E O celular tá descarregando E agora gente Eu vou recolher as roupas né? Que eu lavei Vou comer alguma coisa gente Vou descansar Hoje eu não vou Eu não vou gravar mais nada não Porque realmente eu tô com Dor de cabeça Tá bom? Mas aí amanhã Eu continuo gravando Continuo o vlog amanhã Tá? Porque hoje já Já deu Minha bateria já Tá acabando junto com a carga do celular Gente Boa noite Obrigada pela companhia Amanhã cedo a gente se vê Combinado? Espera aí hein Dormão com Deus Até amanhã Pessoal Hoje é hoje ainda São Cinco pras nove E Eu vou virar aqui O celular Pra falar Com vocês Pessoal Eu tava deitada ali no sofá Vendo TV Eu fiz os do Youtube Que Esses dias que eu tava viajando Eu não vi Eu tô colocando em dia Mas tem muitos vídeos Não sei se vai dar pra ver Colocar tudo em dia hoje E Aí eu tava deitada E aí Eu vi um vídeo Esses vídeos assim De pessoas organizando as coisas Sempre me animam Por isso que eu gosto De mostrar aqui no canal Eu sempre organizando as coisas Porque Assim como eu Fico incentivada A arrumar meu apartamento Organizar Quando eu vejo um vídeo Eu sei que vocês também Devem ficar Né? Deve dar assim Um gás em vocês Pra vocês organizarem Eu falei assim Não gente Eu Eu não vou ficar aqui no sofá E a minha cabeça melhorou Sabe? E eu falei assim Não Eu não vou deixar Pra fazer Isso tudo amanhã Eu não vou dormir Com esse apartamento Bagunçado desse jeito E Só o closet Que eu não vou mexer nele Porque amanhã Eu vou gravar um outro vídeo Porque amanhã Eu vou no centro Tenho que pagar umas contas E eu vou gravar um outro vídeo Pra vocês O closet, gente Tá precisando Dar uma geral Uma geral nele Amanhã eu vou conversar Com vocês nesse vlog Vou fechar a porta Faz quanto que tá organizado Eu vou deixar só pra amanhã Sabe? Mas eu vou passar Essa roupa Né? Pra gravar o vídeo Amanhã Eu vou passar Essa roupa Que eu comprei Eu não queria Ficar com roupa Assim Todo mundo Pega, né, gente Põe a mão Lá na loja Peraí, gente Deixa eu trocar meu braço Então Eu falei assim Gente, eu não vou Essa sombra Que é de celular, gente Eu não vou gravar vídeo Com a roupa Sem lavar Já veio Secou Muitas roupas Que eu lavei hoje Elas não secaram Continuam ali no varal Pra secar E outras secaram Então Elas estão ali Tem umas ali Que eu vou dobrar Tem outras na cozinha Que estão úmidas ainda E vou mostrar isso pra vocês Deixa eu mostrar a cozinha Como que está Pessoal Tá ali o closet Eu vou fechar a porta Como eu falei Fingi demência Mas quando aqui tá organizado Amanhã eu pego Essas roupas aqui Eu vou dobrar Quando eu viajei Elas ficaram no varal Mas não ficaram no tempo não, tá, gente Elas ficaram secando Então eu vou dobrar Tem umas roupas de hoje também Que secou Então tá ali pra arrumar Aqui tá a cadeia de organização Se não der pra fazer hoje Planejar a semana Eu faço amanhã Isso aqui não tem urgência Mas essas necessidades aqui Eu quero higienizar Aqui, ó Eu tô assistindo Um vídeo E aqui é minha cozinha, gente Ó Tem remédio ali pra guardar Organizar e guardar Aqui, gente Ó Tem pano de prato aqui É Tem garrafinhas ali Da viagem ainda Isso aqui, gente É Tem louça ali dentro, tá Eu não gosto de mostrar muito Louça suja Eu não gosto de ver em vlog Então também eu não gosto de mostrar Aqui que eu faço Pra ficar menos organizada Tá vendo que a bancada não tá cheia Quando eu tenho louça pra lavar Eu pego tudo que tem em cima da Da bancada Ou do fogão E põe tudo ali Porque aí A bancada tá livre Entendeu? A minha aqui no caso Tá mais ou menos livre Então eu vou lavar Essa louça aqui também Aqui está uma bagunça Ó A roupa molhada É úmida Tá? Esse varalzinho que eu tenho aqui Ó Na janela Pega o sereno Então eu não posso deixar a roupa ali Porque senão ele vai molhar E aí vai dar cheiro ruim Eu vou ter que lavar tudo de novo A roupa que tá ali na sacada Ela não fica no tempo Então eu posso deixar lá Então ó A máquina tá aberta Ali em cima Tá cheio de precador de roupa Que eu recolhi a roupa Então eu quero guardar isso aqui Ó Um saquinho que eu lavei A minha toca Que eu levei na viagem No gorro Então eu quero tirar Trocar também ó Essa manta que eu coloco Por cima da máquina Pra proteger Então gente Eu quero fazer isso tudo hoje Então eu vou começar agora Passando a roupa Que eu vou gravar o vídeo amanhã Das comprinhas Ó Meu fogão tá sujo Tá vendo? Descobri que esse buffet Que tem uma outra função Que é passar roupa Eu não preciso nem pegar Tábua lá dentro Então aqui são as roupas Que eu comprei São t-shirts Pijama Eu vou passar isso aqui agora Tá? E depois eu vou sentar ali E vou dobrar a roupa Gente eu tô com um tripé aqui ó Porque a lâmpada Do meu quarto aqui queimou Enquanto isso O celular tá carregando Sabe? Aí depois quando eu for lá Pra cozinha Aí eu levo vocês 1, 2, 3 Come on! Sobrei a roupa Essa aqui foram as comprinhas As roupas que eu passei Aí depois eu vou guardar Aqui eu desocupei Gente Vocês viram que de manhã Tudo que eu levei Eu coloquei aqui em cima Pra separar, né? Então aqui agora Eu vou passar um álcool Vou passar Deixa eu limpar Na mesa Antes de ir lá Pra Pra cozinha E eu tô passando Papel toalha Porque aí Usou E joga fora, né? Já limpei Agora eu vou passar Esse caderno Esse caderno Pra cá Se der tempo Eu faço hoje ainda Se não der Olha como que tava sujo E agora Eu vou lá pra cozinha Vamos lá Essa roupa aqui A gente já tá um pouquinho Únida ainda Eu deixei ela aqui Tomando Um arzinho Pra ela Secar 1, 2, 3 Come on Come on Come on Come on Haaa Hey Hey Come on Come on Hey Tampando no banheiro Na sala Na sala No meu quarto Agora só tem Essa roupa Pra guardar Essa aqui Do vídeo Amanhã Olha as horas 10 pras 11 15 pras 11 da noite Eu faço Não no caso Gente, ó Aqui passei pano Na cozinha também É A pia Tá limpinha Ó Aqui, gente Temos um pequeno cortiço Que sim temos Gente, mas a minha área É pequena Eu não tenho terraço Então A gente tem que Se virar nos 30 Com o que a gente tem Né? Então as bolsas ali As necessaires A bolsa de couro Tá tudo ali Seria bom Se eu tivesse feito Isso de dia, né? Porque o sol bate Mas tá bom Tá ali E aqui são as roupas Que não secaram Aí eu coloquei As banquetinhas Coloquei aqui Aí amanhã As que secarem Eu guardo Que não secou Direitinho ainda Eu volto pro sol Aí tirei aquela cestinha Só ficou isso aqui Que eu vou Tomar o floral Agora antes de dormir Pessoal Vou terminar No vlog por aqui A luz não tá boa Aqui Tá escuro Gente Eu senti calor Aí eu coloquei A camiseta É Eu falei assim Amanhã eu termino Vou tomar um banho agora E amanhã eu termino Falei, não O pior eu já fiz Foi organizar a casa Vou terminar assim mesmo Gente, não reparem Tô suada Tô cansada Com cara de cansada Mas não reparem não Vou terminar hoje mesmo Vida real Né? Ninguém termina Uma organização De casa plena Então Espero que vocês Tenham gostado aí De De passar Essas horas Comigo aqui Toda branca E eu tô voltando Conversar com vocês Alguém Já aconteceu isso com vocês? Ou tá acontecendo? Gente, tá acontecendo isso comigo Desde que eu tirei Aquele aplicativo Pra A gente Pra limpar o celular Né? Daquelas mensagens E tudo Ele fica assim Toda vez que eu ligo O celular Ele desliga a tela Aí fica tudo branco Aí o que eu tô fazendo Eu perco Eu tenho compra de celular Gente, tá doidão E O que eu tava falando? Aí gente Eu tava deitada Tava vendo televisão Eu ia dormir Depois E amanhã Tudo que eu fiz hoje Eu tenho que fazer amanhã Cedo, né? E amanhã Outro dia Eu tenho que sair amanhã Então gente Quando vocês estiverem Assim cansadas Desanimadas Busca uma força Assim Dentro Assim E fala Não, vambora Eu vou terminar hoje Eu não vou deixar nada Pra amanhã Né? Então É isso Agora eu vou tomar um banho Vou descansar Vou guardar essa roupa Tomar banho Guardar roupa Descansar Oi gente Se vocês gostaram Deixa um like Eu acho que eu mereço um like Pelo meu esforço Vai falar a verdade Compartilha nas suas redes sociais Se inscreva Se você ainda não foi inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Nos próximos vídeos Muito obrigada Pela companhia de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo